Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco. E eu sou o Moisés Sky. E hoje nós vamos falar sobre a nova linha de colecionáveis de mestres do universo. E também da série Mestres do Universo, que sairá no Netflix, galera. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. E hoje o programa é nostalgia pura, porque a Matéu trouxe para o Brasil, com exclusividade das lojas Rehap e também alguma coisa pela Amazon, as figuras dos mestres do universo do He-Man. Olha só que legal aqui. Eu já garanti as minhas e o Moisés também já comprou as dele. E essas figuras são incríveis, pessoal. Olha o nível de detalhe dessas versões aqui do He-Man. Ficou sensacional. Fala aí, Moisés, o que você achou? Nostalgia pura, né? E eu estou com vários deles aqui. Eu nem tirei ainda do Blister e nem das caixas, né? Eu consegui o He-Man. Consegui o corpo também. Olha que legal. Consegui o esqueleto. Para mim, dos três, assim, dos individuais, eu achei o mais legal. Gostei mais do esqueleto que do He-Man. Bom, eu sempre gostei mais dos inimigos, né? Dos mestres do universo. E agora, dos de caixinha, eu consegui um Gato Guerreiro. Que, sem pensar, eu acho que essa versão aqui está muito 10. Bem melhor do que a versão dos anos 80, porque ele é articulado também. E eu acho que o melhor da coleção, por enquanto, que eu consegui, né? Porque tem muita figura aí que está difícil de conseguir. Foi o Principiada aí nesse veículo aqui. E o que é interessante desse veículo é que você pode trocar a cabecinha dele e ficar um veículo tanto para o lado bem como para o lado mal. Agora, se você quiser ter dois, né? Você vai ter que comprar dois Principi Adams. Então, se alguém quiser aí um Principiada depois para eu vender, se eu comprar outro, para ter dois veículos. Tamo junto. Cara, coleção perfeita. Estou gostando demais. O que tiver aí, o que chegar, eu vou querer pegar desses hominhos de mestres do universo. Pô, coleção ostentação total essa do Moisés aí, hein? Eu peguei aqui também. Peguei o He-Man, peguei o Gato Guerreiro. Também peguei, lógico, que não me poderia faltar na coleção, o Esqueleto. Peguei também esse, o Scare Girl. Porra, ele brilha no escoro, cara. Eu não lembro desse personagem no desenho. Sinceramente, eu não lembro do desenho ou quadrinhos. Não sei qual é a origem desse personagem, mas eu achei legal a figura. E peguei também o corpo. Olha só que legal. Uma base muito bacana, cara. Muito legal e muito nostálgico. A diferença que eu vi com relação aos colecionáveis antigos é que essa linha, eles têm as cores muito mais vivas do que as cores dos modelos mais clássicos. Achei muito boa essa coleção. O que é bacana, André, é que já saiu a Wave 2, mas ela está esgotada. Mas o pessoal está comentando aí que vai ter mais uma leva. Tanto com a Wave 1, que tem He-Man, Esqueleto, Gorpo, essa caveira brilhosa que eu também não me lembro dos desenhos, o Principiado e o Gato Guerreiro. E também a Wave 2, que vem Atila, o Mentor, o Homem-Fera e a Maligna. E também já aparece aí no site da ReHap, mas ainda não está para venda. Só está aparecendo como esgotado, mas nem foi colocado à venda. Será a Wave 3. E, cara, tem muita coisa legal, meu. O André já comentou, as cores estão bem mais vivas, os personagens estão mais articulados. E eu não poderia esquecer que já foi confirmado que ano que vem vai ter o Castelo de Greisco, cara. E ele vem exclusivo com a Feiticeira. Além de ter o Panthor, também vai chegar. Vai ter o Ciclope, vai ter Abelhão, vai ter Estratos. Cara, vale a pena demais colecionar. Eu quero ter todos os principais, com certeza. Se Deus quiser, eu vou conseguir, porque está sendo... Cara, a galera está correndo para tudo que é lado, para tudo que é ReHap no Brasil inteiro para tentar pegar esses bonequinhos que... É nostalgia pura para quem viveu os anos 80. Com certeza está amando essa coleção. Então, para complementar o Moisés, a Wave 3 é o Mandíbula, o Multifaces e aquele veículo com... Tipo um tanque com cara de tubarão. Muito legal também. Só que ainda a gente não tem previsão aqui. E o que já temos previsão, que é o que já saiu, realmente já está esgotado em quase todas as lojas aí. Mas, pelo que eu vi aqui, me parece que a ReHap vai repor os estoques. E, assim, não tem nada de reservar. Os caras nem vão avisar quando vai chegar. E eu vi que deu um desgaste gigantesco por causa dessas figuras. Tinha gente, tinha scalper fazendo fila nas lojas, comprando 20, 30 peças para revender. E esses sem vergonha já estão colocando no Mercado Livre as figuras por 450, 500 reais. Cara, o colecionismo no Brasil é uma coisa inacreditável, velho. Como tem mau caráter no meio do colecionador brasileiro, velho. Meu, eu fiquei apaixonado pela coleção, porque nos anos 80 não podia ter muito deles, né, cara. Eles eram caros. E olha aqui, meu, esse Adam aqui, estou segurando ele porque foi a figura que eu mais gostei. Mas, como eu falei, né, naquela época era muito caro. E pra mim, assim, nota 10, cara. As figuras estão bem coloridas, bem vivas, sabe. E, cara, nostalgia anos 80 total. É um mais legal que o outro. É bem provável que eu queira pegar os principais que eu vi no desenho, né. Eu sei que vai ter zodac, vai ter arite, vai ter mandíbula, ciclope, abelhão, extratos. Todos esses eu vou querer. E se Deus quiser, se eu tiver muito dinheiro, eu vou querer comprar o Castelo de Grês. Porque eu tenho certeza que não vai ser caro. Que vai ser caro, na verdade, né. Mas, falando de preço, só pra concluir aqui. As figuras não estão caras, elas estão 100 reais. Pô, pra uma action figure 100 reais, cara. Hoje, o que, várias figuras estão 200 reais. E o Gato Guerreiro tá 150, cara. Tá um preço muito bom. E o Adam no veículo tá 250. Meu, preço, assim, totalmente normal. Por exemplo, duzentão que você compra o Marvel Legends, você compra dois mestres do universo, cara. Então, eu acho que compensa mais comprar mestres do universo. Scalpers, apesar que muita gente conhece o He-Man, né. Mas o He-Man tá chegando com tudo. E o André aí, logo, logo, ele vai comentar dessa grande hype, desse He-Man mania que tá vindo com tudo, agora, na nossa década. Tô com o Moisés, nota 10 pra essa coleção, figuras sensacionais. Eu também pretendo pegar todas, se os Scalpers não comprarem tudo na frente. Eu vi que tem loja na Argentina, com estocada até o talo, que não tá conseguindo vender. Tem colecionador comprando de Argentina as peças. Inclusive, tem coisas que não chegou aqui ainda e me parece que tem lá. Eu já vou atrás disso aí, pra ver se a gente consegue aqui ampliar as nossas coleções. Pô, e nessa He-Man mania que tava voltando com tudo, André, tô sabendo que vai ter uma série no Netflix de mestres do universo. É verdade isso aí? Comenta pra gente aí certinho. Porque se tiver, cara, eu já vou preparar a pipoca, abrir a geladeira com as gloseimas e já vou maratonar, cara. Porque He-Man é He-Man, né. Sim, meu amigo Moisés, a Netflix já encomendou uma temporada com 10 episódios de uma versão animada de Mestres do Universo. Mas pra quem já tá com o pé atrás achando que vai ser igual os Thundercats que eles fizeram naquela versão muito infantil, galera, essa versão de Mestres do Universo promete ser uma continuação direta dos desenhos clássicos dos anos 80. É uma continuação direta. E quem é o grande idealizador desse projeto é o Kevin Smith, um dos caras mais nerds de Hollywood. E ele promete trazer a nostalgia chutando a porta pra essa geração e trazendo uma nova versão de Mestres do Universo. O que eu sei é que essa série já está praticamente pronta e está em fases finais de diálogos. O principal já foi gravado e o Kevin Smith já falou que ele tá agora inserindo novos diálogos nas cenas de lutas e nos intervalos muito grandes. Então já tá em pós-produção e essa série promete chegar na Netflix no ano que vem. O que me animou mesmo, André, é que a Powerhouse Animation Studio está por trás de toda essa animação aí do He-Man Mestres do Universo. Essa produtora, esse estúdio, na verdade, foi a mesma que produziu o desenho do Castlevania, cara, que tá no Netflix também, que é muito bom. Então o meu hype tá lá em cima, mas o que é interessante é que eles vão manter a arte, o design do desenho clássico dos anos 80. Então você vai ter o He-Man musculosão, ele com aquele uniforme, sem uniforme, na verdade, né? Só aquela blusinha pequenininha, eu acho que ele vai usar o escudo, talvez o machado, a espada de Grayskull. E o que é interessante, André, eu queria que você me comentasse, parece que não é só o He-Man que vai ser o cara importante. Eu ouvi falar aí que a Tila, ela vai ser uma personagem importante nessa série, você confere aí pra mim? É isso mesmo, Moisés, e tem muitas coisas legais que agora vão explodir a cabeça de vocês e do Moisés, que eu tenho certeza que é muito fã de Star Wars. Quem vai dublar o esqueleto é o Mark Hamill, galera, o nosso eterno Luke Skywalker. Olha só o elenco de peso que tá se formando aqui. E um dos roteiristas dessa série é o Tim Sheridan, é o cara que fez aquela animação da DC, A Morte e o Retorno do Superman. Então o Kevin Smith tá montando um time de peso, galera. E sobre o que o Moisés falou, sobre o protagonismo da Tila, realmente, pela sinopse vai mostrar que teve uma grande guerra em Eternia. Nessa guerra, algo misterioso aconteceu e a espada do poder, ela sumiu. Então o Adam rimenta sem a espada do poder e a Tila sai em busca pra desvendar esse mistério, acredito que juntamente com o Adam. Então vai ser uma história entre que os dois serão protagonistas, não vai ser só o He-Man. Então, já aproveitando todo esse protagonismo feminino, que é uma tendência atual e é muito legal isso, a gente vai ter o protagonismo de ambos nessa série. E aí, logicamente, eu acho que no final teremos uma grande batalha no melhor estilo anos 80. Na parte dos heróis, como o André tinha comentado, nós teremos o He-Man, o principiado, né? E a Tila. Mas também teremos o mentor, que é o pai da Tila, o Gato Guerreiro e o Gorpo, que estão confirmados aí. Mas podem aparecer mais, tomara que apareça o Stratos, o Abelhão, o Ariete, né? O Ariete, não sei como é que fala direito. Vai ser nostalgia pura anos 80, diferente do filme lá de 87, que inclusive nem teve o Gorpo, né, cara? O filme é legalzinho e tudo, cara, mas eu acho que essa série aí vai ser infinitamente melhor. É um filme que diverte, mas eu acho que a série vai pegar mais uns fãs aí que assistiam o desenho lá no show da Xuxa. Então, André, eu queria saber, você sabe quais vilões que estarão conosco aí nessa série? Então, ainda não foi divulgado o elenco completo. A gente vê quem são os personagens pelos dubladores que já foram divulgados, entendeu? Então, pela parte dos vilões, a gente tem confirmado aqui o Esqueleto, a Maligna, o Homem-Fera e pela própria sinopse diz que todas as legiões de inimigos da Montanha da Serpente poderão também aparecer nessa série. A série intitulada Masters of the Universe Revelation está confirmada para 2021, mas sem uma data fixa, gente. A gente sabe que vai ser 2021, mas não tem uma data marcada mesmo. Espero que futuramente, além dessa série, eles bem poderiam produzir de novo uma série dos Thundercats. E lembrando, eu gosto muito do desenho do He-Man dos anos 2000 também. Também gosto dos Thundercats, mas se fizerem um dos Thundercats como esse do He-Man aí, que vai ser bem baseado nos anos 80, eu acho que vai ser sensacional. Então, Masters of the Universe Revelation, ano que vem, 2021. Não temos um mês nem um dia ainda, mas já está deixando a gente bem animado, né? E ainda na hype de Mestres do Universo, o nosso patrocinador oficial, a One Films, já tem em pré-venda o DVD do filme Mestres do Universo. Aquele filme clássico da década de 80, estrelado pelo Dolph Lundgren. Quem não lembra desse filme? Quem não pegou um cabo de vassoura e brincou de He-Man na infância? Então, galera, o link está aqui na descrição. Você já consegue garantir a sua cópia de Mestres do Universo com a One Films. Ah, minha hype também está lá em cima, né, velho? Olha a quantidade de colecionáveis saindo, a série mantendo pegada dos anos 80, velho. Não tem como ficar ruim. Kevin Smith por trás do projeto. E o que é curioso, galera, é que esses 10 episódios, eles prometem fechar um ciclo. Ou seja, é uma série limitada. Início, meio e fim. Ou seja, não teremos uma próxima temporada. Então, eles vão investir tudo o que podem para entregar a melhor experiência possível de Mestres do Universo. Mas agora nós queremos saber a opinião de vocês, galera. Deixe aqui nos comentários qual é a sua expectativa para essa série Mestres do Universo. E conta também aí como é a sua experiência com esses novos colecionáveis. Vem para a coleção? Não vem? Você conseguiu pegar? Não conseguiu? Deixe aqui nos comentários que a gente vai ter o prazer de ler os seus comentários. Por enquanto é isso. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. E até a próxima, pessoal.